Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. E no programa de hoje, um ano do final da missão Cassini. Isso mesmo, hoje, dia 15 de setembro de 2018, faz exatamente um ano que a missão Cassini, uma das maiores missões, uma das missões mais emblemáticas que a gente já teve, chegou ao seu fim. Vamos conversar um pouco sobre isso e vou mostrar para vocês as últimas imagens que ela fez de Titã, imagens espetaculares. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. E hoje, dia 15 de setembro, muita gente me pediu... Muita não, né? Algumas pessoas pediram para eu trazer um vídeo falando sobre o final da missão Cassini. Exatamente, hoje é dia 15 de setembro e faz exatamente um ano que a missão Cassini chegou ao seu fim. Foi no dia 15 de setembro de 2017 que a sonda mergulhou em Saturno. Não sei se todo mundo lembra, provavelmente não, mas nós acompanhamos tudo ao vivo aqui no Space Today. Eu fiz uma série de vídeos explicando sobre a missão e hoje, um ano que a missão acabou. E eu estou trazendo esse vídeo aqui também porque tem imagens novas, as últimas imagens que a Cassini fez de Titã. Não preciso nem falar para vocês que a missão Cassini foi uma das missões mais bem sucedidas da história da astronautica barra astronomia de todos os tempos. Ela ficou 13 anos investigando o sistema de Saturno, então ela fez muitas descobertas sobre o planeta. Ela observou direitinho o vórtice ali, o hexágono. Ela fez descobertas sobre os anéis de Saturno, sobre as tempestades em Saturno. Depois ela vasculhou muitos satélites de Saturno. Ela descobriu vários satélites. Ela vasculhou muito Titã, que é o maior satélite ali de Saturno, com seus lagos, com seus mares, com sua atmosfera. Ela também descobriu o oceano submerso em Encélado e ela passou pelas plumas ali que Encélado emite e tudo mais. Ou seja, ela fez descobertas espetaculares. Em Titã, para quem não lembra, foi num dia de Natal, do ano de 2005, que ela mandou para Titã, em 2004, Natal de 2004, que ela mandou a Huygens, que era uma sonda que ela carregava. Ela mandou a Huygens para pousar em Titã. Ela pousou em Titã, fez imagens espetaculares desse que é o maior satélite de Saturno. Tem muitas descobertas feitas pela sonda Cassini. E tem descobertas que são feitas até hoje. Como eu trouxe no vídeo há pouco tempo aqui, falando sobre o hexágono de Saturno. Os pesquisadores, embora a missão tenha acabado, a sonda em si tenha acabado, os dados que ela mandou para a Terra durante esses 13 anos que ela trabalhou, são dados que vão ser estudados aí durante décadas. Até mais que décadas, não é muito tempo. Vão ser muitas décadas de estudo para a gente entender. E o último vídeo que eu trouxe aí, falando sobre o hexágono de Saturno, graças a Cassini, os pesquisadores descobriram que ele pode ser muito mais alto, que ele pode chegar até centenas de quilômetros acima do topo das nuvens e tudo mais. E não só disso, né? Os dados que ela adquiriu de Encélado são trabalhados até hoje. Eles buscam ali por compostos orgânicos, buscam uma explicação para o oceano, para as plumas, tentam modelar o interior de Encélado, o que seria muito importante para a gente procurar vida, para ter vida ou não. Ou seja, é um trabalho realmente espetacular que a sonda Cassini fez durante 13 anos que ela passou lá. E no ano passado ela mergulhou em Saturno. Então ela passou muitas vezes entre o planeta e o anel, naquele espaço que existe entre os dois. Ela passou ali, fez imagens espetaculares, tanto de Saturno como dos anéis de Saturno vistos ali. E no dia 15 de setembro ela mergulhou em Saturno. Nós acompanhamos, foi comovente, foi emocionante como todo final de missão. Algumas coisas interessantes. Para quem acompanhou o ano passado, a NASA fez um clipe que ela chamou de Gran Finale. Então ela mostrava como que ia ser o final da missão e tudo mais. Um clipe muito bonito, emocionante mesmo. E ele foi tão legal, esse clipe, tão legal, que esse ano ele ganhou o Emmy. Isso mesmo, aquele prêmio lá. O clipe Gran Finale da NASA ganhou um prêmio do Emmy. Para vocês verem como foi muito legal o que a NASA fez para indicar e para mostrar que a missão da ação do Cassini iria acabar. Então aquele vídeo lá, o Gran Finale, ganhou um Emmy. Olha só que coisa interessante. E o que eu queria trazer para vocês aqui agora são as últimas imagens que ela fez de Titã. Vocês vão ver a imagem aí. Eu vou deixar a imagem com as anotações para a gente conversar sobre o que está dando para ver aí nessa imagem. Essa imagem que vocês estão vendo aí agora ela foi feita no dia 11 de setembro de 2017. Ou seja, 4 dias antes da sonda Cassini mergulhar em Saturno ela fez essa imagem que vocês estão vendo aí de Titã. Então essa aí é a imagem de Titã. A sonda estava a aproximadamente 140 mil quilômetros de Titã quando ela fez essa imagem. E essa imagem aí, ela mostra basicamente o polo norte de Titã. E o que vocês estão vendo aí nessa imagem? Vocês estão vendo aí que nós temos os mares, né? Então você está vendo o Pungamare, o Ligéia Mare, que é gigantesco e o Kraken Mare, que nem preciso falar só por esse nome, né? Você já pode ter uma ideia de quanto que ele é grande. Para vocês terem uma ideia, o Pungamare tem cerca de 390 quilômetros de diâmetro. O Ligéia Mare tem 500 quilômetros de diâmetro. O Kraken Mare tem 1.200 quilômetros de diâmetro. Ou seja, realmente espetacular. Esses mares são do quê? São de metano e etano líquido. E isso faz de Titã um dos satélites mais interessantes do Sistema Solar. Porque ele é o único objeto no Sistema Solar, além da Terra, que tem algum tipo de líquido na superfície. A Terra tem água, tem mares, tem rios, tem lagos. E Titã tem etano e metano líquido. Uma outra coisa interessante é que Titã apresenta um ciclo desse metano e desse etano muito parecido com que a Terra tem o ciclo da água. Ou seja, a água evapora, forma as nuvens, depois chove de novo e cria o ciclo da água. O ciclo da água todo mundo aprende aí quando está no ensino fundamental. É uma das coisas que a pessoa mais bate no ensino mental do ciclo da água. E Titã tem também. Tanto que vocês estão vendo nessa imagem aí que está aí na tela, as nuvens apontando nuvens, essas setinhas apontando nuvens. E essas nuvens nada mais são formadas pelo quê? Por essa evaporação do metano, do etano, que forma as nuvens e depois precipita de novo. Ou seja, Titã é um mundo totalmente dinâmico. Ele é um satélite muito dinâmico. Além disso, ele tem uma atmosfera super densa, super espessa, tanto que quando se observa Titã, a não ser que seja com instrumentos especiais, você não consegue ver nada. E a Cassini tinha esses instrumentos. Então, além desses grandes mares, o Kraken, o Punga e o Ligeia, vocês estão vendo as setinhas apontando para grandes, para lagos também. Então, tem um monte de lago que circunda esses grandes mares em Titã. Essa aí é a última imagem, digamos assim, que a sonda Cassini fez de Titã. Titã, um dos satélites mais estudados pela sonda. Essa imagem aí, ela foi feita no infravermelho, tá? Usando um filtro para infravermelho e com uma câmera chamada câmera ISS, uma câmera que levava a... que levava esse instrumento, que a Cassini levava, para poder fazer esse tipo de imagem. E os pesquisadores falaram, né? Que eles acharam muito legal ver essas nuvens aqui se formando, porque com os dados que a Cassini fez de Titã, eles conseguiram criar tipo um modelinho de previsão climática para Titã. E eles conseguiram, então, nesse modelinho, prever a presença dessas nuvens e as nuvens apareceram aí na imagem, nessa imagem aí realmente espetacular de Titã. Lembrando que isso aí é o polo norte do satélite Titã. E esses lagos, eles são tão assim, né? Já apareceu. Tem foto da luz do sol batendo nesses lagos, nesses mares, né? E eles brilhando e tudo mais. E os pesquisadores disseram também que existem rios ali cortando Titã. Ou seja, um satélite espetacular. E tudo isso graças à sonda Cassini, que hoje, dia 15 de setembro de 2018, faz exatamente um ano que ela mergulhou em Saturno. Então tá aqui o vídeo pra quem pediu um vídeo aí falando de um ano do final da Cassini. Tá aqui o vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe. Tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto, dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho